Chegamos na Demais Sapatos e quando a gente chega aqui tem novidade. A novidade de hoje é, olha só, dá uma olhada. Sapato Social Esporte Fino e o Isaac está aqui já do meu lado. Prazer em revê-lo novamente aí, Jim. Prazer em rever vocês no público. O rei das promoções do Braz, Isaac. Que acompanha nós aí. Família Unida, assim como o próprio Jim já falou, novidade pra vocês aí, vocês que acompanham o canal, canal de vendas TV e acompanham o nosso canal também, com cheio de novidade. Quero apresentar pra vocês aqui, oficialmente, o Social Esporte Fino, Jim. O que o tanto pessoal sempre esperava, ó. Você que gosta aí de material diferenciado. Esse material aqui dele, é uma sola aí, ó, muito leve, uma sola injetada, sola esportiva. Show, hein, Isaac? É um Social Esporte Fino. Antiderrapante. Antiderrapante. E o legal dele, Jim, que o material é muito leve. Muito leve, show de bola. Então, quer dizer, pro próprio dia a dia mesmo, até o Tarzan vai pegar aqui no meu pé. Tarzan, mostra aqui o Isaac, mostra o pelo Isaac. Ó, no Azul Royal também, eu gosto particularmente, né. É um material bem diferenciado, material super leve, esportivo, pra você que não gosta de usar muito o Social e quer trazer uma novidade pra sua loja, né, não, Jim? Parece que tá de tênis. Parece que tá de tênis. Tarzan, esses aqui, ó, do Isaac, ó. Dá uma... Foca aqui, olha que show. Esses aqui também, ó. É o Vinho Marsala. Todo mundo, às vezes, pede. Eu quero calça, eu quero terno, eu quero gravata. Ó, combinando, Tarzan. Agora tem um sapato vinho. Olha, Tarzan. Combinou, hein? Combinou, hein? Tinha que colocar, hein? Que nós estamos tentando em colocar a costura branca propositalmente. Aqui, ó. Justamente pra dar o destaque. Deixa eu focar aqui também. A costurinha do próprio sapato, toda branca, ó. É vinho com branco. Então, bem sofisticado. O cardaço, é um detalhezinho. Cardaço de algodão puro mesmo, tá? Melhora o nó, deixa mais sustento. E o sapato dá um ar mais sofisticado. Você pode ver que o cardaço... Até o cardaço é de qualidade. Mas se preocupa nos mínimos detalhes. Forro e delinterno, perfeito. Não precisa nem falar aqui um detalhezinho dele. Então, é um sapato social esporte fino. E o melhor, vamos pra agora, o preço, né, Varou? Arrebentou esse aqui, viu, Isaac? Manda o preço. O preço. É melhor aí. Vocês aqui que acompanham o nosso canal, é só tacar. Mínimo 10 parzinho desse aqui, sai 60 reais a unidade. Isaac, mas eu não gosto de social... O social esporte fino tão chamativo? Entra no pacote. Olha esse daqui, Dinho, mais casual. Esse aqui. Ou do dia a dia. É, e o legal que ele tem com... Cardaço. O cardaço. E sem o cardaço. E tem sem o cardaço. Nós chamamos de fechado, né? Show de bola. Todo costurado. E o legal, ó... Todo emadeirado em volta também, ó. Pespontado, costurado. Coisa boa de qualidade. Eu falo que é um sapato, Dinho, que só tem no shopping. Isso mesmo. Não é um sapato que você fala, ah, eu vou acessar no canal de Vindas TV, que tem muitas lojas lá divulgando, que é um sapato que você vai achar em qualquer lugar. A nossa diferença é que nós trouxemos um produto pra que você que vai comprar pra revender, tem um produto que só tem no shopping. 60 reais. Você consegue, já pensou? O maior shopping da sua cidade aí, você tendo o mesmo produto que ele tem, e com preço acessível pro seu povo e pro seu cliente, a demais sapato tá proporcionando isso. 60. 60, vai lá. Levando 10. 10 parzinhos. 600 reais, sai 60 reais a unidade. Isaac, eu sou atacadista, sou revendedor, eu quero comprar em grande quantidade. Eu vi, gostei. Esse aqui é de elástico. Mas aí que você vai baixar o preço também, se leva mais. Olha aí, 20 parzinhos, acima de 20 pares. O social, esporte fino, sola injetada, revestido de madeira em volta, material sofisticado, tá? Esse detalhe aqui que eu gostei, Isaac, aqui do lado. Esse salto em relevo aqui, ó. Isso, muito novo, muito na moda. E o mais gostoso dele, que eu gosto de frisar, gente, é leve. Leve. Não é aquele sapato bonito e pesado. Esse aqui é um sapato bonito e leve. Você coloca num pé, se você não lembrar de tirar, você dorme com ele. Quero ver se você vai fazer um preço bom mesmo. Se o fornecedor agora, o atacadista, o empreendedor que tá aí do outro lado, ele levar 20 pares desses. Ô, Gis, 55 reais a unidade, acima de 20 pares. Ela tá baixando com economia aí de 100 reais. Você consegue imaginar o preço que você consegue revender esse sapato. E essa pessoa que tá vendo esse vídeo, ela tá imaginando o lucro que ela pode ter. Pode pôr 100%, dependendo do local, até 200%. Até 200%, porque ela vende com tranquilidade, que é aquilo que eu volto a falar. É qualidade. Ela tá vendendo um produto que só tem no shopping. Qualidade. E sabe que esse aqui também dá pra pôr a marca? Como que funciona? Dá pra colocar a marca própria também, Gis? Também. Mas vai ter um outro vídeo aí também mais explicativo. Você dá uma fuçada no canal de Vendas TV, dá uma passeada no canal da Demais Sapatos lá também, que você vai ver todo o feedback nosso que nós temos pra esse projeto que o próprio Dinho acabou de frisar. Que é a marca própria que também vem inovando e ajudando a mudar vidas. Você não vai cansar não de trazer novidade, não? Ô, Dinho, pelo contrário. Eu penso, todo mundo sempre diz, novidade, 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 quando menos esperando. A maior dificuldade foi onde nós tivemos mais tempo de elaborar o crescimento, porque é assim que Deus faz. E a novidade sempre chegando na loja, como o Dinho sempre tá mostrando aí. Ah, é variedade. Olha só que show. Vamos frisar mais nesse. Olha o marronzinho que tá na mão do Dinho, Paulo. Lindo. Tem uns detalhezinhos pretos, né, Dinho? Show de bola. E o material dele daqui em volta do próprio sapato. Olha que legal. O Tarzan vai pegar e vai filmar. Gente, chamando no WhatsApp, nós já temos as fotos prontas, feitas pra você. Aí, Tarzan, tem assim também, ó. Sem o cardaço, né? Sem o cardaço, que é o fechado. Lembrando, gente, que é marrom e preto. O cardaço marrom e preto. Show de bola. Extremamente leve, macio. Não, arrebentou. É isso. Cor ecológica, tá? Material de qualidade. Coisa boa, coisa boa. Olha o brilho dele, Tarzan. É bom, não é, Tarzan? Fala aí. Aprovado. Aprovado. Isaac, então, levando 20 peças, você faz 55. Do esporte fino, 20 pares, faz 55 reais a unidade, que é o nosso preço final. Lembrando que é um sapato sofisticado, diferenciado. E é um sapato que você não vai encontrar em qualquer outro lugar pra revenda. O que eu quero dizer? Não é um tênis que vou ali e você encontra. É um sapato diferenciado, mas se preocupando em trazer... Exclusividade, vamos dizer logo a questão. Exclusividade. Mas se preocupando em trazer uma novidade que ninguém tem, justamente pra você poder agregar na sua loja. Isso que é legal. Olha pra isso. Aí, 10 pares... Sai 600 reais. Sai 60 reais. Sai 60 reais. Levando 20 pares, já faz uma economia. Sai 550 reais. 550, parece. 20 pares, desculpa, gente. Sai 55 reais a unidade. A unidade. Aí, no caso, seria 1.100. Exatamente. 1.100 reais você vai fazer... Tá um bom de conta agora, Isaac. Tá um bom de conta. Show de bola. Vamos pra mais novidades? Não me canso de falar. É muita novidade, demais sapatos. Você já sabe, tem bastante cliente. E o Isaac, cada vez mais inovando, trazendo mais clientes. Isso é bacana. Ele abençoa de lá, vocês abençoam de cá. E aí, essa novidade. Sempre com novidade. E aí, sucesso que é a demais sapatos. Exato. Porque ele não se preocupa só com ele. Ele se preocupa em ter parceiros, parceirentes. Somar na nossa vida, na tua vida que tá comprando. Eu tenho certeza que você é, foi e tá sendo muito abençoado com a compra e a revenda desses sapatos. É ou não é, Isaac? É verdade, Jim. Estou mentindo? É verdade. O testemunho só aumenta. E o que o Jim falou, sempre enfatiza isso aí. Eu gosto de enfatizar porque nós sempre se preocupamos em trazer pra você. Eu poderia muito bem continuar vendendo sapatos sociais com o público que nós temos, com a demanda que, graças a Deus, nós vendemos muito bem. Mas sempre frisando em trazer novidade. Não, lógico que é pra alcançar mais vendas, mas também pra proporcionar pra vocês algo diferente. Porque pra elaborar um sapato, pra ele chegar pronta entrega, tem toda uma correria por detrás. E nós se preocupamos em fazer isso. E o principal de tudo, não é só montar o sapato. Porque montar o sapato, nós sabemos fazer. O negócio é chegar num custo legal pra vender pra você. Aí é difícil. Que é onde que tá o mistério. E não é todo mundo que faz. E é verdade. Tem mais? Tem mais. Gosta esse sapatênis, né? Essa linha aqui. Mas vamos pra novidade que o pessoal sempre pedindo aí, você que trabalha aí, que tem uma loja de variedade, que tem uma loja de tênis, sapatênis. Aqui é um modelinho tênis, ó. Mas também estão trabalhando com tênis da Demais Sapatos. Material diferenciado. Também todo costurado. Eu gosto de frisar isso, ó. Ó, antiderrapante. Olha o solado que 10. É sapato de shopping, gente. Com o preço do povo. Sapato de shopping com o preço do povão. Falou tudo, hein, Isaac? Vai pegar na mão do dia. Olha isso aqui. A variedade. Olha, isso aqui é meu xodó. E o legal que vai frisar aí o galpão inteiro é a variedade carregada de mercadoria pra vocês. Nós estamos aí cheio de novidades, como vocês mesmo estão vendo. Sapatênis, lucacinho, social esporte fino, bota, social. Olha esse daqui, Jim. Com zíper. Vale ressaltar que o estoque é grande, né, Isaac? Pode pedir à vontade, pode fazer suas compras. Ó, esse aqui é zíper pra facilitar a colocar o pé ou elástico. Olha que show. Ela tem duas praticidades. Você que tem mais ou menos dificuldade de calçar o sapato, abriu o coloco. Aquele jogo rápido é elástico. O cardácio é só enfeite. É, pensa em tudo, né? Pensa em todos os gostos. No dia a dia, né, que o sapatente serve pra isso. É, no seu dia a dia. O cara clareia rapidinho, resolveu o negócio. E tá chique, né? E tá chique, tá bem elegante. E sapatente, isso que é legal. Calça, a camiseta polo, você tá bem vestido pro seu dia a dia e pra sua rotina. Isaac, é muita novidade, Isaac. Social esporte fino, é bota, é sapato canela de fogo, como você diz. Exatamente. É o que foi com tudo que começamos, né, com o sapato social. Então nós temos pra fechar com chave de ouro aí, ó. Show de bola. O sapato social pra você que já conhece o preço, você que já trabalha, você que tá assistindo o vídeo e precisa de reposição do sapato social. Reposição, boa. 20 por 900 e 50 pares de social por 2 mil reais. Isso é 40 reais a unidade. O pessoal tava perguntando assim, de polo é barato assim mesmo? Eu falo, é. Eu quero ver, Isaac, pelo que aparenta, você vai levar 10 anos com esse preço aí. Não vai aumentar o trem, o negócio é bom mesmo. Aumenta a qualidade e o preço continua o mesmo, Isaac. Tem algum segredo? Preço bom, barato, qualidade. Nós sempre procuramos comprar nossa matéria-prima à vista pra poder trazer essa proporção pra vocês, cliente. Eu acho que o segredo tá aí, pensar no cliente também, né? É, sempre pensando no cliente. Isaac, manda aí, valor, esses preços tá bacana. Sapato social reforçando 20 por 900, 50 pares de sapato social por 2 mil. É isso. Sai, 40 reais a unidade. É isso, um sapato desse, olha, dá uma olhada. Deixa eu mostrar aqui, Isaac. Isaac vai falando aí como a qualidade e tudo aqui, ó. Preço bom, tudo costurado. Olha que bacana. Infatizando aí que a sola também é toda de borracha, a sola costurada. Sapato muito leve. Todos os materiais que eu trabalho de sapato social, seja no esporte fino, sapatênis, bota, até a nossa bota mesmo, que é o material que vai mais material, ela tem a proporção de ser pesada, a imaginação dela. Mas a bota é leve também. Vamos fechar com ela. Vamos correr lá pra bota? Vamos correr agora. Vamos lá pra bota. É que mesmo, assim, funcionando assim. Ao vivo é desse jeito. Isso, assim mesmo. Ao vivo é desse jeito. Pega uma que eu pego outra, Isaac. Olha que legal aqui, ó. Essa daqui é marrom café. E ali, ó, caramelo que nós chamamos marrom café, ó. Olha só que show. Gosto de frisar que é de zíper, tá? Aqui, ó, pra quem não gosta que o zíper apareça, isso aqui fica por dentro. É pra facilitar o calçado do pé. Virou, olha a boniteza que vai aparecer, ó. O detalhe aqui, assim, ó. Quem vai ver você com a bota calçada, meu cara. Entendi. Olha que legal. Show de bola. Sola toda de borracha também. Material super leve, Jim. Que é onde traz o nosso diferenciado. Sem comentários. Olha o solado. Preço ótimo também da bota aí. Manda o preço da bota. É, bota aí se eu falar pra você, você não vai acreditar. Dez botas. Dez. Ela consegue ser, ó, ela aparentemente tem mais material e consegue ser mais barata que o Sport Fino. É dez botas, por quê? Por seiscentos reais. Que isso. E aonde ela tá mais barata que o Sport Fino? Que ela é vinte por mil reais. Isso é cinquenta reais a unidade. Olha isso, tá usando. Show de bola na qualidade. Olha essa mais clara aqui também, ó. Olha que top. Olha que top. É variedade demais aqui na Demaica Paz. É reforçada, a variedade. E aqui é diretamente do nosso galpão. Você que acompanha o nosso vídeo, tá acostumado a ver o nosso box, a nossa loja, aqui é o nosso galpão, crescemos graças a você que tá consumindo o nosso produto. E se nós teve sucesso, é porque você também tá tendo sucesso. Pode pedir com força. Pode pedir com força. Mercadoria tem, né, Isaac? O Tarzão vai pegar de longe, ó, pra você ver a qualidade, ó. Isso. A quantidade de material, tudo isso, a pronta entrega, justamente pra atender você agora final de ano, pra você que deseja investir. Gente, vamos pra cima, tamo junto. Você que já compra o nosso material, você que já comprou e já viu que deu qualidade, que deu preço, deu retorno pra você, vem pra cima que nós estamos cheios de novidades. Nós estamos com bota, sapatênis, mocacin, tamo com sapato social esporte fino e o famoso canela de fogo. Esse não pode faltar. Esse não pode faltar, ó. Olha que benção. Lembrando aí, família, do horário nosso de atendimento de segunda a sábado, sábado até meio-dia. Isso é o atendimento que eu falo, é do WhatsApp. O nosso atendimento, você vai estar falando comigo mesmo, das 8h às 6h, Jim. Show de bola. O nosso atendimento é das 8h da manhã até as 6h da tarde. Você mesmo que atende? Eu mesmo que atende. Ainda estou atendendo. Então, gente, lembrando aí que eu vou pedir paciência, tá? Você que mandou a mensagem, você que deseja ver o catálogo, fica tranquilo. Se eu te responder imediatamente, em seguida, né, vamos estar te respondendo até o final do expediente ou até no dia seguinte mesmo, pra você ver como a demanda tá alta. Vamos estar dando aquela atenção especial que você merece. E você que já quiser adiantar, já deixa a quantidade de sapato, você que já entendeu o mistério, já deixa a quantidade, já deixa o número do seu CEP e o seu nome completo, que o resto é com nós. Aí já adianta, né? Aí já adianta. Não perca a benção, espero que você vai se atendendo. É muita gente ligando, muita gente ligando, é barato demais. Liga, 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 liga. Filme forte. Já é 3 anos que eu estou nesse canal aqui e sempre tem trazido vitória pra nós aí, porque vocês acreditam no nosso trabalho. Quando eu falo no nosso, é do Canal de Vendas TV e nós que estamos beneficiados através desse Canal de Benças. Então vem pra demais sapatos. Vem. Vem fazer a diferença com nós. Então vem. Vem, 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 Tchau, tchau.